Seja bem-vindo a aula 19 em que nós vamos fazer a explicação e resolução da atividade 22 da página 15 do caderno do aluno volume 3 do segundo ano do ensino médio em que essa atividade na última aula foi passada como lição de casa. Então para você que assistiu e tentou fazer, a aula de hoje vai ser mais como uma correção para você. Então nessa atividade ele diz o seguinte, na classe de Luísa e Roberta, estudam contando com elas 34 alunos. De quantas maneiras diferentes podem ser formados grupos de trabalho de 4 alunos se Roberta e Luísa não podem participar juntas de um mesmo grupo? Então nesse caso, já que as duas não podem participar juntas do mesmo grupo, significa que a gente vai calcular também a quantidade de grupos em que elas aparecem juntas e a gente vai tirar do total de grupos que podem ser formados. Então o primeiro passo é determinar quantos grupos a gente vai ter. Se ele está falando que são grupos de 4 alunos, então a gente vai ter 4 bloquinhos. Então aqui a gente vai ter 4 bloquinhos. Lembrando que a gente vai calcular, já que são 34 alunos, a gente vai calcular o total de grupos que podem ser formados, tirando a repetição, então 34, 33, 32, 31. Então a gente vai combinar isso, então vai ficar 34 vezes 33 vezes 32. Deixa eu fazer um pouco melhor esse 3 aqui. 33 vezes 32 vezes 31. Tudo isso dividido, já que a gente tem que tirar repetição, pela quantidade de blocos fatorial, que no caso é 4. E o que é o fatorial de 4? O 4 fatorial é o mesmo que escrever isso. 4 vezes 3, vezes 2, vezes 1. Isso vai ser igual a 24. Então o fatorial de 4 é 24. Então a gente vai fazer o seguinte. Quando a gente faz essa conta toda aqui em cima, 34 vezes 33, vezes 32, vezes 31, a gente vai achar aqui, deixa eu escrever esse número grande aqui, 1.113.024 grupos, certo? Então 1.113.024 grupos dividido por 24. Aí eu vou tirar a repetição, isso vai dar um total de 46.376 grupos, certo? Então a gente tem no total aqui 46.376 grupos que podem ser formados com esses 34 alunos e grupos de 4 pessoas. Bem, agora o que é que ele quer? Mas ele quer que dentro desses grupos aqui, aqui são todos os grupos possíveis. Só que dentro aqui estão grupos em que Roberta e Luiz aparecem juntos, mas ele não quer isso. Ele quer que esses grupos em que Roberta e Luiz aparecem juntos não façam parte das combinações, dos grupos possíveis. Então a gente vai fazer o seguinte, a gente vai então calcular todas as combinações em que, ou todos os grupos em que Roberta e Luiz aparecem juntas. Então já que elas vão aparecer juntas, eu vou inutilizar aqui dois blocos, porque Roberta e Luiz já estão aqui, nesses dois blocos. E aí o que vai sobrar? Já que são 34 alunos contando com elas duas, tirando dois alunos, que são elas duas, vai sobrar o que? 32 alunos. Então vai ficar 32 aqui, 31 aqui. E novamente, como esses dois blocos estão inutilizados, significa que a gente só vai ter repetição aqui, ó. A gente só tem repetição aqui. Então aqui vai ser 2 fatorial, porque são dois blocos apenas. Então vou fazer 32 vezes 31, dividido por fatorial de 2. Ou por 2 fatorial, tanto faz como tanto fez. Então nesse caso, 32 por 31, divide, a gente já sabe que o fatorial de 2 é 2, eu vou escrever isso aqui, então 32 vezes 31, dividido por 2, isso daqui é 1. Vai dar, quando eu faço essa conta toda aqui, se eu não errei na conta, vai dar 496. E aí eu pego isso aqui, 496 e tiro do total aqui. Então vai ficar 46.376 menos 496. Isso vai ser igual a 45.880. Então eu vou ter, então, 45.880 grupos em que Roberta e Luísa não vão fazer parte as duas juntas do mesmo grupo, certo? Então, essa é a aula de hoje. Se ficou com alguma dúvida, poste nos comentários. Para a próxima aula nós vamos ter a atividade 23 como lição de casa. E eu vou explicar, então, para que você tenha condições de fazer essa atividade aí. Então vamos lá. Dispondo de 8 pessoas para formar grupos de trabalho, de quantas maneiras diferentes o grupo poderá ser formado se dela participarem, se dele, melhor dizendo, participarem apenas uma das 8 pessoas, depois de duas das 8 pessoas. Então aqui, basicamente, ele está aplicando a ideia lá que a gente já fez anteriormente dos blocos lá. Então, se é apenas uma pessoa, então é quantos blocos? Se são duas pessoas, são quantos blocos? É a mesma ideia que a gente já fez anteriormente, só que como ele fala de grupo, você tem que fazer o quê? Tirar repetição. Então, nesse caso aqui, se é apenas uma pessoa, então, lembrando que o total de pessoas são oito, só que ele quer formar grupos de apenas uma pessoa na letra A. Ele quer formar grupos de duas pessoas na letra B. Ele quer formar grupos de três pessoas na letra C e grupos de quatro pessoas na letra D. Então, novamente, quantos blocos você vai ter na letra A, B, C e D? Na letra A, se é apenas, se é grupos de uma pessoa, quantos blocos? Na letra B, se são grupos de duas pessoas, quantos blocos? Na letra C, se são grupos de três pessoas, quantos blocos são? E na letra D, ó, aqui já é quatro, já é grupos de quatro pessoas. Então, quantos blocos? Lembrando que como ele está falando de grupos, você tem que tirar a repetição. Ficou com dúvida? Posto nos comentários. Por hoje eu fico por aqui e fui. Tchau. Tchau.